E vamos para a receita de hoje, que é pão liça com queijo. Aqui eu estou usando o queijo prato. Para começar então a gente retira a massa da linguiça da tripa. Para fazer isso é muito simples, é só fazer um cortinho e depois tirar toda a massa de dentro da tripa. Aqui eu acrescentei um pouco de manjericão picado para dar um gostinho especial, um fiozão de azeite para dar liga. Só mexer bem tudo isso. Então depois que misturar bem, deixar bem homogêneo, aí a gente vai então para a parte do pão. O pão é só cortar o pão ao meio, pode ser aquele pão adormecido, pão do dia anterior, sem problema nenhum, na verdade fica até melhor. Aqui eu estou usando o queijo prato em fatias, mas pode ser queijo mussarela, pode ser em fatias, pode ser em pedaços, pode ser do jeito que você preferir. A sacada aqui é só espalhar bem a massa da linguiça na superfície do pão, primeiro para que ela asse de forma igual e também para que não queime as beiradinhas do pão, caso não espalhar bem a massa de linguiça. Bom, aí é só levar para o braseiro, braseiro médio, de médio para fraco, vai com calma para não queimar. E aí o resultado é este daqui. Bom, e aí então agora só na hora de cortar, cuidado né, vai devagar para não esmigalhar o pão todo né, vai devagarzinho, vai na manha para tentar deixar o mais bonitinho possível. E a receita era essa daí pessoal, abraço, até a próxima! E aí